E aí, ontem eu comecei a falar sobre frutose, estetose e fibrose hepática e vamos entender essa relação. Bom, a frutose é um sacarídeo mono, né? Monossacarídeo encontrado nas frutas, no mel, em alguns vegetais também e tem se tornado um foco de estudo devido ao seu consumo excessivo. Então, gente que faz muita dieta detox e tal, especialmente em fome de adoçantes como xarope de milho, caro! Presente em muitos alimentos processados, por exemplo, tem no sucrilhos, tem tudo isso. Enquanto a frutose é consumida em quantidades moderadas, dentro de um contexto de uma dieta balanceada, claro que tudo pode ser parte de uma alimentação saudável, a ingestão excessiva até de frutas e vegetais tem sido associada a uma série de problemas de saúde, incluindo o desenvolvimento de doenças hepáticas, como a gente tem visto aí um boom de esteatose hepática, não gordurosa, a tal da gordura no fígado, Mesh-O-D e a fibrose hepática. O metabolismo da frutose acontece no fígado, então diferentemente da glicose, que é metabolizada por praticamente todas as células do corpo, a frutose é metabolizada quase que exclusivamente pelo fígado. Então quando você consome em grandes quantidades, ela pode e vai sobrecarregar as vias metabólicas hepáticas, levando a produção excessiva de o que? Lipídios, gordura, que é a lipogênese. E esse processo resulta no acúmulo de triglicerídeos no fígado, que é uma condição conhecida como esteatose hepática ou fígado gorduroso. Então a frutose, uma vez ingerida, ela é rapidamente convertida em frutose 1-fosfato, fazendo um bypass da regulação mediada pela fosfofrutoquinase, que é uma enzima-chave no controle da glicólise, ou seja, a quebra do açúcar. E isso vai fazer a conversão eficiente da frutose em substratos que vão virar gordura, ácidos graxos. Essa lipogênese, ou seja, formação de gordura, vai levar ao acúmulo excessivo de gordura no fígado, que é um precursor da esteatose hepática não-alcoólica. E aí? A esteatose hepática é a forma inicial e mais comum da doença hepática gordurosa não-alcoólica, também conhecida como Meshoudi. E os estudos têm demonstrado que o consumo excessivo de frutose está fortemente associado ao desenvolvimento de gordura no fígado. Um estudo realizado por Spimer, lá em 2008, já mostrou que o consumo elevado de bebidas adoçadas com frutose estava super associado ao maior risco de esteatose hepática, e principalmente em crianças e adolescentes. Além disso, a frutose tem um efeito direto na sensibilidade à insulina, aumentando a resistência à insulínica e contribuindo mais ainda para o acúmulo de gordura no fígado. Excesso de frutose, especialmente na forma de adoçante adicionado a alimento processado, pessoal do suco detox e tal, já podem colocar uma lista aí e procurem o seu nutre. contribui sim para a formação de esteatose hepática e progressão para a fibrose hepática. E a relação entre frutose e doenças hepáticas é respaldada, ou seja, a gente tem um corpo crescente de evidências científicas que vão destacar a necessidade de colocar um limite aí para o consumo de frutose em dietas modernas. Eu tenho pacientes aqui que juram que vivem de suco detox, isso e aquilo, e ficam com a saúde cada vez mais deteriorada quando a gente pensa do ponto de vista metabólico, né? E também não ajuda no emagrecimento porque a frutose é um açúcar acima de tudo. Então, como eu falei, quantidades limitadas, procure seu nutre e venha direito, façam dietas direito e não dietas de capa de revista aí, de consumo, de isso e aquilo, porque vocês não sabem ler os rótulos apropriadamente e não sabem a quantidade que cada um de nós pode daquele determinado alimento. Um beijo e até o próximo vídeo.